Oi pessoal, a receita de hoje vai ser esse mamão. Eu vou fazer aqui um doce de mamão, só que é aquele doce cortado em quadradinho, que vai ser colocado ele de molho, pra depois a gente fazer o doce. Então eu vou cortar ele aqui, e vocês vão ver o tamanho que eu vou fazer, depois eu falo como que eu vou fazer o processo. Ele está um pouco já amadurecendo, porque eu não consegui ele mais verde, mas assim ainda dá pra fazer. Eu vou cortar ele em tiras, assim, com fatias. Eu vou fazer ele descascado, mas se você quiser fazer com a casca também dá certo. Então pessoal, eu vou cortar aqui desse tamanho, aí você escolhe, se você quiser um pouco maior, pode ser também. Eu vou cortar todo esse mamão, e vou lavar ele, e vou colocar na água com bicarbonato. Então gente, eu já piquei aqui o mamão, eu piquei desse tamanho. Agora aqui eu vou colocar, eu não consegui o cal, então eu tinha em casa aqui o bicarbonato, e é uma coisa assim mais fácil, né, que a gente tem na nossa casa, no dia a dia. E eu vou colocar aqui, e eu vou colocar aqui uma colher bem cheia, e vou colocar um pouco mais ainda, uma colher e meia, mais ou menos, de bicarbonato. E vou colocar aqui, e vou colocar aqui, até cobrir, esse mamão. Pronto, cobriu o mamão. Agora eu vou deixar aqui ele de molho, aqui umas três horas, por aí, até um pouco mais. Daí, quando eu for fazer o doce, ele vai ficar com aquela casquinha, e vai ficar cozido e molinho por dentro, e a casquinha por fora. Então eu vou deixar ele de molho aqui, aí vou esperar o tempo certo, depois eu volto e mostro pra vocês o restante. Então pessoal, eu já deixei de molho, né, o mamão, e agora eu já lavei. Eu passei três águas nele, pra ficar bem lavadinho. Agora eu vou mostrar aqui os temperos que eu vou usar. Eu vou usar uma pitadinha de sal, que eu gosto em todo doce, colocar uma pitadinha de sal. Vou usar a canela em pó, mas se você tiver em pauzinho também, serve, fica melhor até. E vou usar aqui uns 10 dentinhos de cravo. Duas xícaras de açúcar. E vou usar água até cobrir o mamão na panela. Então eu vou colocar o mamão na panela, e colocar os ingredientes. Eu vou usar aqui a panela de pressão, mas eu vou deixar cozinhando aberta mesmo. Agora eu vou colocar todos os temperos. E a água agora até cobrir o mamão. Bom, gente, agora eu vou levar ao fogo e vou deixar cozinhar, até secar bem essa água, ficar ainda uma caldinha e o mamão ficar mole. Bom, gente, depois de algum tempo de cozimento, já está secando a água. Olha como já está ficando aqui o doce do mamão. Ele fica inteirinho assim mesmo, mas por dentro, ó, ele já está bem molinho. Deixa eu quebrar uma aqui, que ele vai ficar a casquinha. Olha o que eu quero. Ó, ele está molinho por dentro, mas por fora ele vai ficar com essa casquinha. Vai ficar tipo um caldinho dentro dele. Então é isso, eu vou deixar ele cozinhando aqui, para engrossar um pouco mais a calda. Bom, gente, já finalizei aqui o meu doce. Deixa eu mostrar para vocês como ele secou. Ficou com pouca calda. Se vocês quiserem ir com mais calda, vocês vão ter que colocar mais açúcar, mais uma meia xícara ou mais, depende do tanto de calda que vocês quiserem. Agora eu vou colocar ele num pote. Bom, gente, esse foi o doce de mamão que eu fiz, ele em pedaço. Ficou assim, com pouca calda, mas se vocês quiserem aumentar a quantidade de calda, vocês vão ter que pôr um pouco mais de açúcar e deixar, não deixar secar totalmente, né? Para não ficar aquela calda muito grossa. Vou cortar aqui um pedacinho para vocês verem como ficou por dentro a textura. Olha, ele fica durinho por fora e por dentro, molinho, com caldinha, ó, por dentro. Fica bem molinho. Olha aqui, que delícia. Já experimentei, ficou muito gostoso. Espero que vocês gostem da dica. Se gostou, deixe aí o seu like, deixe os comentários. se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Que isso! Tchau! Legenda Adriana Zanotto